Jonathan, Gerson Magrão, aparecendo ali pelo meio, o ala do Cruzeiro de pé direito! A bola ficou para o pé direito, ele bateu assim mesmo, né? E aí levou muito perigo para o goleiro do São Paulo. Olha o Kleber, o Agorderto cometeu a falta, mas tem vantagem o Cruzeiro, Jonathan! Disparou! Mas ficou um presentão lá para o Jonathan, tocou na frente para o Ramírez, bateu! O goleiro defendeu, a bola bateu no André Dias e foi para o escanteio! Marquinhos para o Aná, liberdade para o Ramírez, chute para o gol! O goleiro toca na bola e é escanteio para o Cruzeiro! Finalzinho de primeiro tempo, escanteio para o Cruzeiro, levantamento! Gol! Do Cruzeiro! Leonardo Silva! Escanteio batido, ele subiu muito! Subiu demais! Zé Luiz! Vai colocar na área, desvia o goleiro Fábio! Olha o Washington, bateu! Gol! O do São Paulo, o Washington! 11 minutos do segundo tempo do Mineirão! O São Paulo empata o jogo aqui em Belo Horizonte, depois de uma defesa difícil do goleiro, hein? Bom, passeio errado do Zé Luiz, tem um presente para o Kleber, Kleber vai para cima do Miranda, Zé Luiz tenta recuperar, o Kleber chega, cai, o árbitro segue o jogo, a torcida cruzeirense pede pênalti! Vamos ver aqui, vamos acompanhar! Kleber, Miranda, Zé Luiz... Kleber, Jona está entrando, bola boa, ajeitou Zé Carlos! Gol! Do Cruzeiro! Zé Carlos! O Cruzeiro faz 2x1 aqui no Mineirão! O Bramima lá com o Henrique! Hum, chegou Eduardo Costa, espetacular o goleiro Fábio! Zé Carlos, Kleber, saiu com a bola, caiu, apertou ali o Ramírez e o Miranda manda a bola para esse canteio! De novo, lance normal, que era uma disputa de bola, ele que tropeçou na bola ali, o Kleber na disputa, eu vi como lance de pênalti! Vai para a bola o Atirson, bateu! Espetacular o goleiro deles, não sei como é que ele achou essa bola, hein? Levantou, liberdade para o jogador do São Paulo, briga pelo alto, chutou o Fábio! matter follow! O реal para o Who leftovers, não sei como é que ele achou uma trela, eu viาง para o queinally temos parent Maeve. Você viveu! Você viveu!